Boa tarde, meus amores, minhas amoras, meus amores. Olha o que que veio aqui na casa da minha irmã. Duas maritacas, gente. Que coisa linda. Olha o casalzinho de maritaca aqui na árvore. Ela tá falando que todos os dias, nesse horário, elas aparecem. Mas a minha irmã falou que tem hora que elas mordem as suculentas, gente. Aí elas não gostam de comer e deixam. Olha essa... Oi, meninas. Olha que coisa mais linda, gente. Vixe Maria aí. Ai, vixe Maria que ela tá muito feliz. Parece que ela sabe que eu tô gravando. Oi, meninas. Gente, a natureza, meus amores. Olha. Que lindo ela chegar aqui bem no momento que eu tô aqui, ó. Pra mim poder gravar essa lindeza da natureza pra vocês, meus amores. Vou parar de falar pra vocês escutarem ela falando. Olha. Ai, será que se eu der mais um, será que chega? Olha só, meus amores. Tá no último. Eu tô gravando aqui pra vocês verem essa maravilha da natureza, olha. Aqui na casa da minha irmã, aqui na área, ó. Foi lá pra casa do vizinho, olha. Eu assustei elas. Olha onde que elas moram ali, Luiz. Olha onde que elas moram, gente. A gente descobriu. Por isso que todos os dias dessa hora, minha irmã falou que elas aparecem por aqui. Olha. Gente, um monte. Um monte de maritacas. Olha que coisa mais linda, meus amores. Olha. Gente, que coisa mais fofa. Duas. Meus amores, isso aqui é novidade pra mim. Olha aí, Luiz. Segura aí, segura aí. Ai, meu braço doeu, gente. Meu cunhado tá segurando o celular pra mim. Olha que coisa mais linda, meus amores. É a maritaca. Oi, meninas lindas. É o casalzinho, né, Luiz? Casal, ó. Olha, gente. Tá namorando. E os cachorrinhos que tá com ciúmes. Ô, Mel, você tá com ciúmes, Mel? Ô, Luiz, será que é louro ou é maritaca? É lourinho. É pequeno. Acho que é maritaca. Olha que coisa mais linda, gente. Eu gosto de ficar aqui, porque eu fico olhando as suculentas. Meus amores, elas ficam aqui porque elas gostam também de ficar olhando as suculentas. Olha. Olha que legal, olha. Olha só. Olha aqui, ó. Caso inédito aqui no babagato, gente. Meus amores, é com muito carinho que eu tô aqui, olha. Segura aí, Luiz. Segura aí. Tá, tá. Tô cansado. Mais duas, né? Olha lá. Cadê? Olha. Olha, só chegou mais duas, gente. Quatro. Quatro maritaca. Tá vendo as quatro? Eu tô vendo só duas. Olha, duas aqui. Ai, meus amores. Vai ficar longo esse vídeo. Que Deus abençoe a vocês, viu? Olha, gente. Eu fiquei apaixonada. Cadê? 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 Beijo, meninas, pra vocês. Eu vou esperar um pouquinho, ver se eles não vão fazer amor aqui no meu vídeo. Olha. Gente, é um sonho ficar aqui na casa da minha irmã. Tô muito feliz. Ai, já tô ficando com dó que logo tô indo embora. Ai, ai, ai. Quatro maritacas, gente. Deixando eu gravar assim pra vocês, olha. Que Deus abençoe aí o final de feriado de vocês, tá bom? Já tô aqui. Ai, tô cansado. Meu braço, mas eu quero esperar mais um pouco. Bora que bora. Olha, gente. Esse vídeo meu vai ser inédito na minha vida. As maritacas. Tem quatro. Eu não consigo pegar as outras duas. E, ó. Eu não consigo pegar as outras duas. Cadê? Ai, não consigo. Eu não consigo pegar as outras duas.